Não importa. Você acha que importa? Lewandowski suspende o processo do Tribunal de Contas contra Wesley Batista, ministro Lewandowski. Então ele se aposentou. Quando ele se aposenta, sai outra notícia. J.I.F. contrata Lewandowski, que mal deixou o STF. Grupo dos irmãos de Wesley e Wesley Batista está em disputa judicial contra uma empresa que contratou Dória e Temer como consultores. Então eles foram lá e contrataram Lewandowski. Revista Leste. Ex-sócio de réu Confesso da Lava Jato. Pode chefiar departamento jurídico da Petrobras. A trombeta. Lira. Manda recado para Molusco. O Brasil não é o Brasil de 20 anos atrás. A trombeta de novo. Valdemar enquadra deputado do partido que postou foto com Molusco. A gente não pode falar o nome dele, porque se fala Molusco, senão leva a advertência dos caras. E avisa que PL é a oposição e se gosta do Lula, do Molusco, tem que sair do partido e procurar outra legenda. Gazeta Brasil. Deputada do PCdoB propõe PL que prevê que cuidado com filhos conte como tempo para a mãe se aposentar. Tem gente que se isso for aprovado, em mulheres, que não vão mais se aposentar com 60 anos. Elas vão se aposentar com muito menos, porque tem tanta gente aí já chegando a casa de dezenas de filhos de novo. Parece que está reeditando as famílias antigas, quando tinham 12, 13, 15 filhos, por causa do Bolsa. Reeditando isso. Será que isso vai ser aprovado? O tempo em que a mamãe cuida do seu filho vai contar para a sua aposentadoria? Vamos ver, né? A trombeta. Ministros mostram proximidade com o MST e desdenham da CPI do MST. A trombeta. Bancada do agro se revolta com o chuchu. E ministros em evento do MST. O chuchu está pondo a cara para fora. E muita gente, muita gente, escreve o que eu estou te falando aí, que achava ele uma excelente opção, está percebendo que foi enganado a vida inteira. Está percebendo que foi enganado a vida inteira. Terra Brasil Notícias. Presidente da Academia Brasileira de Letras critica Molusco por chamar agro de mau caráter e fascista. Estamos aí vendo uma guerra entre o agro e o governo? Será que esse zum 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 de para tudo vai rolar mesmo? O que vocês acham? Será que o zum 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 de para tudo vai rolar mesmo? O que vocês estão achando aí? Está um zum 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 no ar aí, né? Para tudo, para tudo, todo mundo para, para, todo mundo senta, ninguém levanta, ninguém solta a mão de ninguém. Você acha que vai rolar? O que você acha? Será que teremos de fato junho o princípio das dores apocalípticas? O que você acha? Será que junho iniciará? Será o princípio das dores apocalípticas? O que você acha? Você acha que sim? Acha que não? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Revista Oeste. Lula, Molusco, perdão, apresenta quadro de tristeza e ansiedade. Você acha que o Molusco está em depressão? Tem duas fotos dele aí na academia, né, Thiago? Eu recebi duas fotos aí de um vídeo que o Maromba postou na academia. E eu queria que você dissesse para mim. Pode pôr aí, Thiago. Você acha, irmão, essa segunda aí está melhor, Thiago. Você acha, irmão, que essas pelancas todas aí no pescoço do Maromba, eles são, significa depressão? Você acha que esse negócio está por causa da depressão aí? Você acha? O que você acha, irmão? O que você acha, irmão? Será que essas pelancas todas aí no pescoço do Maromba, significa... Um pouquinho mais para a direita, mais as costas, um pouquinho, Thiago. É... Isso aí. Significa que ele está... O que você acha? Que ele está com depressão? Dá uma olhada nessa de perto aí. O que você acha que esse negócio aí, irmão? É sinal de depressão sair já no corpo dele? O que você está achando? Hã? Dá uma olhadinha aí. Olha a foto. Eu ando essa foto aí, né? O que você acha, né, irmão? Hã? Está com um jeitinho meio estranho isso aí, né? Você não acha, não? A gente está preocupado. Isso aí pode ser um sinal grave de depressão, né? Do presida, né? O que você acha? Pode ser um sinal grave de depressão aí, né? Do presida, 76 anos. Tá... Né? O que você acha, irmão? Hum? Não está parecendo o zorro, né? Não acha o zorro? É, né? Eu acho. Está fortão, né? É? Está parecendo o zorro, né? O que você acha, irmão? O que você acha aí? Né? Quem viver, verá, né? Espero que não. Que se ele estiver com depressão, se cure, né? Seja curado aí. Melhore o seu... Né? O seu... O seu humor, né? E ele saia desse negócio de depressão. Essa é uma coisa complicada. Vamos caminhar aí, Tiago. Vamos para frente aí. Vamos caminhar. Temos mais aí. Tiago já está mandando aí mais notícias. Vamos para frente aí. Lá vai! Maromba fará nova viagem internacional nessa semana. Sua sexta desde que tomou posse. Sexta, né? Ô, vista pátria! Governo do Molusco compra insulina da China sem registro da Anvisa. Sem registro da Anvisa. Olha essa Gazeta Brasil. Em meio a risco de desabastecimento... Agora eu vou abrir um parênteses e eu quero te falar um negócio aqui. Quando eu falei para você ter um estoque de coisas na tua casa... Muita gente riu da minha casa. Aliás, tem uns caras postando umas coisas aí, né? Dizendo... Oh, e o pastor lá que mandou você guardar comida, remédio... Presta atenção aí, irmão. Você que depende da insulina e que você não tem um estoque regulatório na tua casa para 60 dias, pelo menos, ou 90, né? Muita gente não ouviu. Muitos ouviram os conselhos do pastor, né? Outros não. Dá uma olhada aí. Em meio a risco de desabastecimento... Governo se pronuncia sobre a aquisição de insulina. Na última terça foi assinado um contrato de aquisição emergencial de 1,3 milhão de unidades de insulina. Diabéticos estão com dificuldade para conseguir o medicamento. Menos aqueles que ouviram o que o pastor falou. E tem 90 dias de estoque em casa de remédios que são de uso continuado. O pastor já falou isso faz tempo. Muita gente não ouviu. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Quem ouviu não tá com problema. Quem não ouviu está. Vamos pra frente aí. Jornal da Cidade Online. Se o dinheiro está caro, a culpa não é do Banco Central, porque é malvado. Mas do governo que deve muito dispara o presidente do Banco Central, avaliando que o governo atual é incompetente, gasta demais. E por isso, juro, tá subindo e vai subir mais sim. A trombeta. América Latina guinando para a direita, irmão. Todos os países que experimentaram o sabor da esquerda agora não querem levar mais e estão se mudando para a direita. É uma realidade. Em breve, novos capítulos dessa novela. Aí você pode ter certeza. Se prepara aí. Gazeta do Povo. Petrobras confirma discussão sobre mudança na política de preços de combustível. O que é isso? Na época do Temer, o Temer mudou a política de preços da Petrobras. A Petrobras tinha um preço para dentro do Brasil e outro para o petróleo que vendia para fora. Mas o Vampire, né? Do Vampire. Ele... Tem fotinho dos bichinhos lá do Vampire? O Vampire, né? O Vampire. Ele, então, votou uma lei... Eu sei mesmo. É através do Congresso. Do Vampire. Pode subir, Tiago. E ele, então, votou uma lei no Congresso. E fez com que todo o combustível, o petróleo vendido pela Petrobras, mesmo dentro do Brasil, deveria ter preço internacional. Se foi bom ou se foi ruim, não sou eu aqui que vou julgar. Eu só estou dizendo que foi ele que fez. E agora os caras querem estirpar, acabar, arrancar essa lei e voltar ao antigo. Porque daí a Petrobras entra pelo preço que ela quer dentro do país. para diminuir o impacto dos impostos gigantescos que foram lançados sobre o combustível através desse novo desgoverno que veio para roubar, matar e destruir. Vamos para frente aí, terra. É isso aí, meus irmãos. Agradeço a vocês por ter ficado até o final desse vídeo, tá? Peço a vocês que deixem o seu like, compartilhem ao máximo de pessoas, porque isso é muito importante para nós. Você pode ver que essa notícia foi fortíssima, tá? Peço a vocês, compartilhem, divulguem, porque isso vai nos ajudar muito, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.